salve galera tiozão japanaria mais um jogo comentado o título de hoje é flat out 4 total insanity lei a inscrição para ver o preço promocional desse jogo com 80% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveita esse seu like e compartilha com os amigos que vai ajudar em muita atenção no canal valeu mesmo em flat out 4 total insanity é um jogo de corrida arcade que você não pode dar uma de loucão fica a dica do tiozão japan se der de loucão vai detonar seu carro e terminar em último lugar o nitro é só uma sensação de poder sim e poder se dar mal pois até dá aquela adrenalina e passar por tudo e por todos só que temos que contar com os solavancos e obstáculos pois uma esbarrada e seu carro vai levantar voo sem controle de gravidade como no gta 5 dica do tiozão japa use o nitro para fazer outra passagem sim os npcs falam de tudo para te fazer rodar ou quando estiver naquela reta e pra isso olha o mapa aí terá maior sucesso em abrir distância vou ler a sinopse para vocês velocidade destruição grandes acidentes competições delirantes volta a descobrir toda a loucura de flat out 10 modos de jogos espetaculares um derby de demolição imparável nos modos assalto canificina arena e mais ainda veículos e cenários completamente destrutíveis liberta o monstro de digiti destrói os seus rivais e arrasa a decoração multijogador divertido e variado todos os modos são jogáveis online até com até oito jogadores enfrenta os pilotos mais selvagens do mundo 20 corridas e 27 veículos mas são carros subs uma carrinha de gelados escolha as armas que irás usar para destruir tudo no seu caminho e sensação de velocidade alucinante o turbo de nitroglicerina vai deixar ter pregado ao assento o regresso lendário modo das acrobacias golfe futebol pongo de copo transforma o teu piloto numa arma de destruição massiva e alcança a pontuação mais elevada fim da sinopse o jogo é totalmente traduzido para português brasileiro para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto de 80% 10% a mais com o plus na loja da pcn válido até o dia 7 de julho 2022 servido pela sidewalk games nlc sensora livre é para um jogador local até outros jogadores online compatível com pass move lançado em maio de 2017 classificado como direção e corrida informação importante é platinável tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?